Fala, galera! Aqui o Thiago, do descontopassagisaéreas.com.br. No dia de hoje, dia 11 do 4, 11 de abril de 2022, eu venho aqui, como sempre, te passar quais são as melhores opções de pacotes de viagem que você tem pra pegar no dia de hoje. Hoje nós temos aí o pacote Gramado e Canela, né? A partir de R$ 439,00. Preço excelente pra você pegar nessa data de hoje. É o aéreo, mais quatro diárias, preço muito bom. É um pacote incrível pra dar uma olhada, tá? Além disso, eu vou te passar outros pacotes também que valem a pena a gente dar uma olhada, uma vasculhada hoje. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagisaéreas.com.br e ainda se inscreva agora. Todos os dias eu dou o meu melhor aqui pra te passar, claro, todas essas infos em tempo real, tá? A primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site, que é a coisa mais importante de tudo. O meu site é o descontopassagisaéreas.com.br site oficial aí do canal que eu coloco essas bagatelas, essas infos pra você, tá? A gente vai falar sobre essa promoção aqui dos pacotes de viagem. É um giro que eu sempre amo fazer aqui no canal. Eu acho que é muito importante, ajuda muita gente, tá? E você, claro, pode clicar no primeiro link na descrição do YouTube que cai exatamente nessa página. Vamos lá! A gente tem o pacote gramado em primeira mão, é o melhor, é o mais interessante. 4 diárias, 439 reais, na minha opinião, tá? De graça. Você pode clicar aí e comprar. Hub, extremamente confiável, extremamente intuitivo, tá? É o que tem mais credibilidade, na minha opinião, e é o que é o mais interessante pra se comprar no momento aqui dentro do Brasil, tá? Aqui é muito fácil, é só você, de fato, comprar a viagem. Não tem erro. Um grande lance aqui é que você sempre tem que olhar a data, tá? Geralmente a gente compra o pacote antes e viaja depois de um ano. Isso é natural, isso é normal, ok? Em segundo lugar, nós temos o pacote Aracaju, 4 diárias, 439 reais. Temos o pacote Natal mais Pipa, também barato, 499. E por último, Chapada dos Viadeiros, 4 diárias por 440 reais. Esses são os melhores pacotes que você tem pra dar uma olhada no dia de hoje. Todos aí estão no meu site, todos aí com links perfeitos pra você olhar nessa segunda, ok? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra você, meu. Muito obrigado. A gente se vê amanhã com mais dicas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho